Por exemplo, voltando já falando do final, o primeiro dado que fala sobre uma bebê indígena brasileira, ela aparece na carta de Pedro, Vá de Gabi, que na verdade até os portugueses lá quando ele descreve, enfim, como ele descreve, ele confunde Anão de Oca, na verdade, com Yan, porque já era muito comum na África, e não existia na África. Eles não tinham comentado, eles não tinham conhecido, então até na carta ele faz uma associação desse caú, ou seja, a bebida fermentada que os índios ofereceram para ele, como sendo feito de dinheiro, mas a primeira bebida brasileira foi o caú, então os portugueses ofereceram dinheiro, os índios na carta demonstram que não gostaram, ou seja, normalmente estava estragado, porque passou muitos dias, enfim, no trajeto, e aí eles falaram, ó, mostraram pra vocês que é a nossa bebida, aí ele foi lá e bebeu, provar e aí faz uma inscrição na carta que ele manda para a agricultura. O caú, que a gente já começou nessa aula de aula, né, que basicamente é o fermentado de mandioca, lembrando que a mandioca brava, mandioca brava é venenosa, ela tem um período que ela tem que passar, enfim, você tem que aquecer ela para eliminar o ácido sanguíneo, que é um veneno, entendeu? Não confundo, só para vocês terem uma referência. E aí na... no livro, na capa do livro, eu uso essa xilogravura, né, e essa xilogravura é de um alemão chamado Hans Stadler, que ele publicou esse livro em 1557, e aqui, na verdade, é uma descrição de mulheres fazendo caú. E aí é interessante tratar a história dele, é o quê? Ele ficou preso em Cusco Pinambás, que eram as tribus caminais, 28 meses, e depois ele consegue fugir. Quando ele retorna para a Europa, ele publica esse livro, e nesse livro tem, enfim, várias histórias, vários relatos, tem coisas, enfim, absurdas, né, porque, como aventureira, ele precisa colocar isso no livro, mas aí você tem documentos históricos, e uma delas é a retratação das mulheres produzindo caú, né, e aí eu coloquei na capa também. E aí você tem outras bebidas, como montororó, montororó fermentado de caju produzido pelos rios aqui do Ceará, por exemplo. E em alguns lugares, você encontra nas lojas de, enfim, produtos para turistas, você encontra no cororó. É muito difícil encontrar em natura, teve até um evento nesses tempos, e os povos do mar, que eu fui lá, e aí a gente um pessoal lá, alguns indígenas lá, que eles estavam levando no cororó. E é um prazer, enfim, me deu um gosto muito agradável, mas se eu tiver a oportunidade, veio. Tocunaíra, a Tocunaíra, basicamente, é o hidromel brasileiro. Então, fermentado de mel, feito pelos rios tembés, que era o polvo que ficava entre o Maranhão e o Pará. Tranquilo? E aí, só por que eu falo hidromel? Porque a gente associa muito hidromel com os polvos nórdicos, que, na verdade, os rios já faziam. Lembrando que esse mel tradicional que a gente consome, ele vem de madeira, que essa abelha friturana aqui não é natural do Brasil. A abelha natural do Brasil é essa abelha sem ferrão, que a gente costuma dizer. Entendeu? Que, por exemplo, ela não tem ferrão e a produção dela é diferenciada. Por exemplo, você tem a jantaíra, que é produzida aqui no Ceará, no Rio de Janeiro, principalmente. Pra se fazer, por exemplo, uma garrafa, demora quase nada. É diferente dessa abelha normal, que ela produz em escala. Caxiri, o Caxiri é o Cauí produzido na região Amazônia. Mas ele pode variar de lugar pra lugar. Por exemplo, no Amapá, o Caxiri é a mistura de mandioca, batata doce e abacaxi. Aqui, na verdade, é o ritual do SIGS, que é o grupo de guerra na selva da Amazônia. E aí, no batismo dele, eles tomam o Caxiri. O Kik, o Kik é uma bebida fermentada feita pelos índios canhagães, que é a terceira matrícula do Brasil, que é a matrícula ordinária da região sul do país. E aí, na verdade, eles fazem esse ritual de beber o Kik em questões específicas, rituais específicos. No caso, eles derrubam uma árvore, enfim, e fazem uma mistura de pinhão, e ervas da época fazem o fermentado e tomam, né. Então, assim, acontece de tempos e tempos. Não é com frequência, mas é uma outra bebida fermentada. Hoje, se tem mais ou menos a lei de informações, de cerca de 45 a 50 bebidas fermentadas que se faziam, inclusive os faziam. Aí, aqui, alguns dados que vocês têm uma referência. O Museu do Ceará, vocês já foram no Museu do Ceará e ficaram na pasta de terreira. Se vocês forem lá, tem vários potes indígenas. Esses potes aqui eram utilizados para guardar mantimentos, colocar água, usar para fermentação de bebidas, ou mesmo colocar, enfim, os restos mortais, né, uma espécie de caixão, né. No Paraná, também, no Museu do Paraná, também você tem isso aqui, um artefato, que os índios do Paraná utilizavam para fazer fermentação e também utilizavam para uma espécie de caixão, né, com o resto dos mortais do índio. Aí, isso aqui é o Museu do Preservo em Berém, que fica do lado do Rio Peso. Vocês também já foram na beira aqui? Já foi? Não. Enfim. E aí, lá dentro também, você também tem potes, né, de diversos índios, boa tarde, que eles utilizam, né, para fazer fermentação. E aqui, na Ilha do Marajó, também outros potes e produtos para utilização de fermentação. E aí, vamos começar a falar um pouco até sobre o tema da prova, né. E aí, vamos lá.